Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o vídeo que eu estou trazendo é esta blusa que está super em alta. Gente, olha o modelo dessa blusa, olha o tecido dessa blusa. Se você quer uma peça em tendência, é essa peça aqui. Tem molde disponível no site do 36 ao 56 gratuito. Eu não cobro nada pelos meus moldes, tá bom gente? Gente, para fazer essa blusa, eu usei, olha que lindo, essa lese azul bique lá da Teodora Tecidos. Lembrando que as leitoras do Alfinetadas da Moda tem cupom de desconto lá, tá? Eu vou deixar o link da loja e do tecido aqui embaixo no bloco de informação para você estar adquirindo este tecido aqui, que é uma lese para fazer. Essa blusa, ela é toda embutida e eu vou mostrar o legal dessa blusa. A gente tem a opção, olha, de fazer vários tipos de amarração, tá? Então, tipo, eu amarrei na frente, mas eu posso, como eu fiz as faixas bem compridas, eu posso pegar aqui, amarrar do lado, pode deixar caída. Eu posso ter a opção também, olha, de dar mais de uma volta e amarrar nas costas, ó. Dá um nozinho e deixa penduradinha ou pode dar até um laço. Então, essa blusa é bem bacana, tá super em alta esse modelo de blusa transpassado, que dá para você amarrar do jeito que você preferir. E lembrando que ela tem essa manguinha bufante. Eu não fiz a manga muito bufante, gente. Confesso que eu não gosto muito, porque meu bracinho é meio gordo. Então, eu fiz só um pouquinho bufante, mas já deu todo um charme nela, né? E para compor o look, o que eu estou usando, né, gente? O tamanco que eu recebi lá da Dona Rita Calçados, que é super confortável, gente. Super confortável. Eu vou deixar também o link da Dona Rita Calçados aqui embaixo no bloco de informação. E as leitoras do Alfinetadas da Moda também tem cupom de desconto lá, tá, minha gente? Então, se você quiser aprender a fazer essa blusa super tendência, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto... Ei, ei, ei. Bom, pessoal, então, para a gente fazer nosso próximo projeto, né? Que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma blusa com essa manga que está usando bastante e o tecido também está usando muito. É só colocar o molde no tecido e ir cortando. Para quem tem prática, já pode cortar direto. E para quem não tem prática, pega o giz de alfaiate, fita métrica, risca um centímetro e meio de margem de costura toda a volta. E aí, você pode cortar, tá bom? Eu vou colocando aqui, né? Vou cortando aqui e vou acelerar o vídeo. No molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte. E aí, eu vou cortando aqui. ää Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto